Ela diz, eu preciso de uma direção. Como achar uma direção? A primeira... Tem um segredinho aí pra gente achar a direção. E é... Qual é o segredo, pastor? O primeiro é... Você tem que saber onde você está. Esse segredo a gente aprende até no mundo militar. E é que às vezes o cabelo não se acorda. Primeiro, você está perdida. Vamos dizer um exemplo, né? Numa floresta. E aí, o primeiro passo é você tentar saber onde é que está. Através de uma montanha. Através de subir uma árvore. Lá em cima. Você vai tentar se localizar. Numa floresta. E aí, o primeiro passo é você tentar saber onde é que está. Depois que você tentar saber, olhando para as árvores, olhando para a floresta, aí você agora vai saber aonde você quer chegar. Quando eu estava no exército, porque eu sou fanático pelo exército, sou fã do exército, eu aprendi isso lá no exército, quase ninguém nem ligou. O que o tenente lá, o tenente Otávio Roberto e o tenente Melo, o capitão Melo, hoje coronel Melo, do exército brasileiro, e o capitão Paulo, que hoje é aposentado, né? Eles diziam, para você ter uma direção, primeiro você tem que saber aonde você está. Então, você tem que se auto-observar. Depois que você se auto-observar, aí você vai procurar uma direção. Para onde e aonde eu quero chegar? Respondendo a estas perguntas, você chegará aonde você quer. Por exemplo, eu quero chegar, por exemplo, eu estou na Amazônia. Então, que rio é esse que está ali? Onde que começa esse rio? Onde termina? Eu quero chegar aonde? Eu quero chegar no Monte Roraima. Monte Roraima é esquerda ou direita desse rio? É leste ou oeste? Então, nesse ponto, você pode se achar. Isso trazendo para o mundo espiritual, você pode usar na sua vida espiritual. Como? Aonde eu estou? Então, você, seja financeiramente, seja espiritualmente, seja em qual área for, aonde eu estou. Qual é a minha situação? Hum, agora, aonde eu quero chegar? Ah, eu quero chegar a tal ponto. Aí, agora, o terceiro passo. Qual é o melhor caminho a tomar? Aí você vai observar. Desse lado tem um abismo, daquele outro tem um rio cheio de jacaré, daquele outro ali tem uma mata. Aquele lado ali é mais distante, mas oferece menos risco. Desse lado aqui tem o jacaré, é mais perto. Esse aqui tem um abismo, mas é bem pertinho. Dá para descer o abismo? Então, nesse ponto, você, utilizando esses três pontos, você se achará em qualquer parte da vida. Entendeu? Senhor, não. Quem é que entendeu aí? Então, procure exercer os três pontos. Diga aí para mim. Três pontos para você se encontrar. Três passos. Três passos. Escreva aí três passos para a gente se encontrar na vida. Seja ela qual for, espiritual, material, amorosa, em qualquer área da vida. Os três pontos. Vamos lá? Bora. Primeiro ponto. Primeiro ponto. Você tem que saber onde é que você está. Qual o estado que você está. Qual é a sua situação que você se encontra. Segundo. Para onde você quer, onde é que você quer chegar. Então, eu quero chegar a tal ponto. Quais são os caminhos que tem? Terceiro ponto. Você, com esses três pontos, você acaba se encontrando na vida. Você está entendendo? Senhor, por exemplo, o pastor, eu estou lascado financeiramente. Pronto. Estado de lasqueira financeiro. Quais as minhas fontes? O que eu devo fazer? Qual é o caminho a seguir? Eu quero chegar em uma independência financeira. Pronto. Então, eu estou desse jeito. Quero chegar em uma independência financeira. Agora, como eu chego até lá? Quais são os caminhos? Colocar um caldo de cana, um pastel, um corte de cabelo. Então, a mesma coisa é com o amor. Qual o estado que você está? Eu estou lascado, solidão. Solidão. Dá um tempo e vai saindo. Lá, 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 lá. Eu estou lascado, eu estou solidário. E é, como é que eu quero o quê? Eu quero um homem para casar, uma casinha branca, para morar no pé da serra, como diz a canção. E fazer um monte de menino. Pronto. Então, você já sabe onde você está e onde você quer chegar. Agora, quais são os meios que eu chego para isso? Quem são os homens disponíveis? Aí você faz uma lista. Chicão, Tonhão, Chiquinho, açougueiro, tal, bombeiro, pedreiro. Faz uma lista de homens que estão disponíveis para ter um relacionamento. Onde é que tem homem solteiro que quer casar? Porque tem lugares que tem homem solteiro que eles não querem casar. Eles querem só aquilo. Aí é outra coisa. Então, a área... Aí você investe, velho. Você investe e vai com fé em Deus pedindo boa sorte. Outra área, por exemplo, a área espiritual. Pastores estão tão fria espiritual. Então, você já sabe o estado que você está. Fria espiritual. Então, eu quero o quê? Eu quero avivamento. Eu quero alegria. Pronto. Onde você quer chegar. Quais são os caminhos para você chegar até lá? Como é que eu vou fazer? Então, vamos lá. Bianca Lira diz... Passos para se encontrarmos na vida. Primeiro, saber onde você está. Segundo, para onde você quer ir. Onde quer chegar. Terceiro, quais os caminhos que você quer seguir. Aí, nos caminhos, se subdivide. O caminho mais fácil, o mais rápido e o mais perigoso. Então, aí você vai decidir qual é o caminho mais perigoso. Qual é o caminho mais fácil. E não tenha medo. Você não quer sair do lugar? A não ser que você queira fazer uma tenda e ficar naquele lugar. Aí é outra coisa. Então, para você, os três passos, Cristina também escreve, para se encontrar na vida. Se encontrar, saber onde está. Você tem que saber. Você não pode saber. Tem que saber mais ou menos onde é que você está. Você está no pé de uma serra. Está no pé de um rio. Tem que subir em cima de uma montanha. Subir em cima de uma árvore para tentar saber onde você está. Isso foi ensinado. Eu peguei isso espiritualmente. Lá no quartel, a gente tudo sentado no chão. E o tenente lá, o Otávio Roberto, o tenente Melo. Você tem que saber onde você está. Você está na guerra. Você não sabe se você está no meio do inimigo. Se está dentro do inimigo, se está fora. Você tem que saber onde você está. Aí, depois. Onde é que você quer ir? Está bem, eu quero ir para a tropa. A tropa está onde? Está no sul do rio Manaus. Então, eu quero ir para lá. Quantos quilômetros? Quantos quilômetros? Aí, quais os caminhos a seguir? Aí, você tem que ver quais são os caminhos a seguir. Porque vai ter aquele caminho com jacaré. Vai ter aquele caminho com onça. E vai ter aquele caminho com inimigo. Aí, você tem que decidir qual é o mais perigoso. A onça, o jacaré ou o inimigo. Aí, depende do inimigo. Depende de tudo. Você diz, não. Eu vou preferir ir para onde o jacaré está. Mas, eu enfrento o jacaré. É mais fácil do que enfrentar a bomba do inimigo. Não, não. Eu vou enfrentar aqui. A onça não vai me atacar. Se ela me atacar, eu estou com ela. Pronto. Ou, rapaz, o inimigo está ali. Mas, dá para eu passar pelas fronteiras. Então, infelizmente, esta é uma decisão pessoal. Nenhum pastor, padre e até Deus não se mente. Porque você tem que ter suas vitórias. Mas, o que o pastor pode fazer é exatamente isso que eu estou fazendo. É ensinar como você deve sair do lugar. Deus quer que você saia do lugar? Quer. Deus não colocou você aqui para morrer. Deus não colocou você aqui para sofrer. Deus colocou você aqui para viver e viver com abundância. Então, procure sair. Agora, isso depende muito de você. Mas, muito mesmo. É como um médico. O médico faz uma operação. Mas, a cura depende de Deus e do paciente. Por quê? Porque, se o paciente se levantar, comer uma coisa que não deve comer. Se o paciente for inconstante. Então, não tem médico no mundo que cure a pessoa. Então, veja isso aí para você se encontrar. Te encontrar Foi tão bom Eu não tinha paz Nem prazer Me sentia Muito só Sem ter mais razão Pra viver Te encontrar Foi tão bom Eu não posso explicar Nosso encontro mudou Meu viver Foi tão grande a emoção Quando eu vi Tua voz me falando De amor Pois você me aceitou Do jeito que eu sou Te dei meu coração Não posso viver Longe de você Não posso ficar Sem tua luz Eu quero é dizer Que amo só você Jesus Não posso viver Longe de você Não posso ficar Sem tua luz Sem tua luz Eu quero é dizer Que amo só você Jesus Canta pra Jesus Te encontrar Me mostrou a direção Teu amor Teu amor Fez mudar Tudo em mim O meu coração Transformou Te encontrar Eu não posso O meu coração A esquecer Nosso encontro Mudou O meu viver Foi tão grande A emoção Quando eu vi Tua voz me falando De amor Pois você Pois você me aceitou Do jeito que eu sou Te dei meu coração Não posso viver Longe de você Não posso ficar Sem tua luz Eu quero é dizer Que amo só você Jesus Todo mundo Não posso viver Longe de você Não posso ficar Sem tua luz Eu quero é dizer Que amo só você Jesus Jesus te ama Se encontra, tá? Às vezes a gente se encontra Meio perdido na vida Hoje Hoje Mas Deus Ele Ele nos faz se encontrar E no dia que você Se encontrar com Deus Então você viverá Como se estivesse sonhando Amém E amém E amém